Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Olá, galera do meu canal Tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje é o seguinte, senhores, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o melhor farm até hoje, tá? Pra isso tem duas opções. Você pode utilizar as DLCs pra fazer esse farm, porque as DLCs dropam mais... Dropam mais células, dropam mais dinheiro. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Caso você não tenha a... Eu vou ensinar o outro método, mas caso você não tenha as DLCs pra poder fazer esse método de farm, eu vou ensinar o do outro método primeiro, depois a gente faz as DLCs, tá? Então é o seguinte, modo personalizado, você vai pegar as melhores armas que você tem, tá? Não importa se é repetida, se não é, eu vou bloquear todas as que eu não quero. Eu quero essa daqui e essa daqui. São essas duas que a gente vai usar, essas são armas que a gente tem no começo do jogo, então... Faca de arremesso e molotov, tá? E a gente vai usar duas corta-tendões, tá? Pra não atrasar o nosso processo, beleza? Então a gente vai pegar aqui bonitinho, tá? Isso aqui são ambas, são... Ah, uma coisa interessante que a gente pode fazer também. A gente pode levar uma... Na verdade, em vez de torreta... A gente não vai ter... Não vai ter torreta, a gente vai levar outra coisa. A gente vai levar a granada poderosa, né? Se você não tiver liberado ainda, é bem fácil de liberar a granada poderosa. Mas, enfim... A gente vai fazer uma build de... Brutal, tá? Só que focado em armas de longa distância. Então você vai melhorar a sua arma aqui. Vou pegar o molotov aqui também. E na bomba você pega duas, tá? Avançado aqui, você não vai precisar colocar nada. Isso aqui você pode colocar, que é o Dual Bind, né? Alternative Binding Profile, você... Clica aqui, iniciar personalizado, show! Esse é o método mais fácil de você farmar, tá? A gente vai pegar as duas células que a gente já pegou até agora. E a gente vai focar full em matar o chefão e... Né? O primeiro boss, né? E depois upar a nossa... A nossa forja, beleza? Tô com umas armas 2x aqui. Qual que é a minha arma que tá dando 2x? É o coisa, tá? Ok? Não tem problema. Eu vou... Usar duas facas mesmo, não tem problema não. Tática. E a gente vai só correr e vai tacando as bombas e vai matando geral, beleza? 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 O frangão aqui tá de boa. Vai tacando faca na galera. Vamos focar em brutal, como eu falei, né? Então a gente vai usar duas bombas aqui. Uma pra matar geral aqui, ó. Pegamos aqui o que eu queria. É isso. Essa aqui tá dando sangramento. Não, vou ficar com essa daqui. E é isso aí. Skinzinha aqui, liberada. Ok. Maravilha. 18 segundos. Já matamos uma galera aí. Agora a gente tá com tudo que a gente queria. Pera aí. Deixa eu mudar de lado aqui. Nossa. Parece que um não deixa o outro... É, um não deixa o outro... Ah, não. É que eu não coloquei o Bind, né? Não coloquei o Duo Bind. Beleza. Agora vai dar certo. Ó. Agora vai dar certo, ó. Então eu vou tacar uma bomba aqui. Sobe. Já taca a outra aqui. Pra tirar o escudo do cara. Dano extra. Vamos lá. Bomba explosiva. A mais forte que a gente tem, né? E assim, vai tacando e vai pegando fogo na galera. Só isso. E o objetivo da gente é matar 30 inimigos sem levar dano, tá? Por isso que a gente tem que fazer o Duo Bind pra facilitar o nosso processo. O Duo Bind, ele tira... Ele tira algumas recompensas. Algumas conquistas que você teria no modo normal, tá? Só que... A gente vai fazer isso aqui só pra farmar. Beleza? Então aqui já tá... Aqui é a nossa DLC. Quem quiser já pode seguir por aqui. Mas eu vou mostrar isso na próxima parte. Então aguenta aí. Que a gente já vai mostrar como é que é. Faltam 3 inimigos pra eu matar. Pra eu já ir pra próxima fase. Então vamos procurar os outros 3. E já era. É basicamente isso que a gente vai fazer. Depois a gente vai matar 60 inimigos. Essa é a meta. Bausão aqui. Ok. Vem algumas células também. Então abram os baús. Isso ajuda bastante. Ok. Então a gente já pegou as 3 scrolls. As 2 scrolls aqui dessa parte. Pronto. Já foi os 3 já. Se você já tem a saída desbloqueada e quiser já ir embora. Beleza. Eu vou preferir matar um pouco a galera aqui. Já que eu já matei geral mesmo. E eu já tenho a saída já desbloqueada. Por isso que o do Bind é tão importante, né? Pra ser rápido e preciso. Ok. Aqui já é os esgotos. Eu não vou seguir pelos esgotos. Eu vou seguir pela Esplanada dos Condenados. Tá? Fica uma fase bem mais tranquila de você pegar as 60 kills. Então vamos embora. Pegamos 36. Primeiro é 30. Depois é 60. Tem algumas fases que não tem essas portas de kills, tá? Beleza. 2 minutos. Maravilha. Então a gente vai pegar 20 aqui. Mais 20 do outro lado ali. Vai ser bem bom isso aqui. Pegar isso aqui que vai ajudar bastante. Isso aqui é bom também. Melhorar. Ok. Ele colar lá não ia mudar muita coisa. Ok. Mais 20. Então estamos bem. Hum. Tá. Isso aqui seria bom também. A bomba um pouco melhor que a minha. Maravilha. Foi isso aí. Até agora foram uns 4 minutos. Beleza. Então aqui você vai ignorar, né? Você só entrega pra ele as coisas. Sempre que você passar pelo coletor e entrega as coisas pra ele. Ignora ele. Aqui a gente pode melhorar algumas coisas. Eu dei só uma coisinha ali e tal. Maravilha. O que a gente vai pegar agora? Sequência. Pra gente ganhar dano conforme a gente vai matando os inimigos, tá? Ah, Paulo. Mas eu quero fazer isso pra desbloquear itens também. Beleza. Show. Mas o nosso foco aqui é focar no... É pegar a parte mais importante do jogo. Que é a forja. A forja que vai deixar as coisas bem fortes pra você. A gente tá no modo duas células. Não é um modo muito... Não é tão difícil assim não, tá? O jogo fala que é um modo muito difícil. Mas não é tanto assim não. Aqui a gente tem a daga do assassino. Eu não mostrei isso nos outros vídeos. Por isso que é bom que todo mundo assista todos os vídeos. Pra poder entender como é que funciona a parada. Então. Se a granada voltou do cooldown, você já vai tacando, tá ligado? Você já vai tacando e vai torando, velho. Vai tacando e vai torando. Então. Vamos já ir descendo aqui, bonitinho. Tomando cuidado com... Espetos, tá? Espinhos. Pra gente não levar dano e perder as streaks. O combo, né? De matar vários inimigos de uma vez só. Quando vier esse carinha aqui, você foca só nele. Pra matar ele e poder matar os outros. Beleza, vai matando, vai matando. O objetivo é matar 60. Matou 60, você já pode cair fora. Como a gente tá com duas células, eu recomendo que você mate o máximo que você puder dentro do tempo, né? Você tem que sair daqui antes dos 8 minutos. Ou no máximo até os 8 minutos. Droga, velho. Eu não sei porque eu dei esse passo pra trás. Enfim. Ainda dá pra pegar as 60 kills, tá? Tá de boas. Ok? Essas portas aqui são boas também de abrir. Seis células não muda tanto, mas... É bom, né? Maravilha. Pegar esse portal e já vamos subir. Esse aqui vai ser basicamente sem cortes, porque o farm é desse jeito aqui. É na loucura, frenético e doideira. 83 células. Ah, Paulo, mas eu tô com medo de perder essas células aí. Não é melhor eu dar pro coletor as células? Pode dar, mano. Não tem problema não. Mas aí o objetivo é outro, né? Beleza? Mata esse aqui primeiro. Esse aqui é bem safado. Safado. Ok. Esses bichos mais fortes aqui... Por isso que eu falei pra vocês pegarem duas granadas, né? Pra na hora que aparecer os bichão aí nervoso, você não se preocupar muito com eles. Temos aqui um portal. O portal também dá muitas células. Recomendadíssimo pegar os portais, tá? Então no meio do caminho, você pegar um portal, melhor ainda. Aqui, ó. Bastante células pra gente. Vou pegar isso aqui. E um pulo extra no ar, quero com certeza. Aqui, mano. Vamos tentar levar... Não levar dano. Pra gente não perder os streaks, tá? Você pode deixar pra fazer isso daqui. Quando você já tiver pegado os 60 kills. Depois que você pegou os 60 kills, não tem problema você... Droga. Bem no tempo, né? É no exato momento que eu ia passar, né? Impressionante. Mas tudo bem. Vamos com calma, tá ligado? Vamos com calma. Vamos de boa. Ignora essa porta. Porta de uma célula só. Aqui precisa da mutação da aranha, que a gente não tem ainda. Então a gente vai seguindo aqui. Aqui nem vou perder meu tempo ali. Tô vendo que eu já tô com cento e poucas... Cento e poucas células, né? Isso vai aumentar bem mais daqui a pouco. Quando a gente chegar no primeiro chefe, a gente vai estar com umas 200 células já, mais ou menos, tá? Então esse farm é o melhor farm que tem no jogo. E full pegando as escolas de brutal. Eu quero ter o máximo de dano que eu puder. Pra aniquilar e gerar o primeiro. Paulo, eu não consegui os 60 kills. Tem problema? Não. O importante é você sair daqui pelo menos aos 8 minutos. Saiu aos 8 minutos, tá tranquilo. Mas é sempre bom pegar as kills, porque você pega outra porta. Tá? Eu falei pra vocês fazerem isso no modo personalizado, porque o modo personalizado proporciona você colocar armas de nível 125 no começo do jogo. Isso é muito forte, tá? Só que eu vou ensinar como é que desbloqueia depois. Cuidado aqui pra não levar dano. Ok. Não dá pra quebrar. Esqueci disso. Maravilha. Mais as cruas de HP. Então 722. Sinaios espartana. Bem ruinzinha. Tá, beleza. Por que que o Molotov, né? O Molotov é tão importante nessa build aqui junto com a daga de arremesso? É porque ambos dão DPS, né? DPS é o dano por segundo. Hum, bala a moto só dele na frente, hein? Interessante. É uma boa. Vai nos ajudar. A gente fica mais forte também. Não ignore os balls amaldiçoados, viu, guys? O ball amaldiçoado é muito bom. Muito bom mesmo. Mais dano aqui. Tá, ok. Tanto faz. Beleza. Olha que fé da mãe. Esse protetor aqui é um dos piores bichos que tem no começo do jogo. Porque muitas vezes você vai matar o bicho e você não consegue matar porque esse desgramado fica protegendo, tá ligado? Então é um problema. Beleza. Já saímos do malefício? Não, dá maldição. Tá bem tranquilo. Bem de boas. Cinco minutos. Eu acho que eu não vou conseguir matar os 60. Tudo bem. Não tem problema. O importante é que a gente matou muitos inimigos. A gente já tá com 120 células aí de boas, tá? Vou aproveitar nesse vídeo aqui e eu já vou pegar uma runa que eu tava precisando. Porque eu não tinha o portal antes, né? Agora a gente já tem o portal. A gente vai pegar a runa do esmagador, né? Que fica no ossuário. Você pode ir também por cima. Você pode ir pelas muralhas também. Tudo mais. Você só não pode pegar o caminho da prisão. A não ser que você queira matar os bichos mesmo pra farmar dos bichos mesmo. Beleza. Aí beleza. Oito minutos. Mais 20 aqui. Colarzinho brabo. Deixa eu ver esse colarzinho aqui se é melhor que o meu. Não. Opa, isso aqui não muda nada. Eu preciso de um molotov mais forte. É isso que eu preciso. Então, 143 células, tá? Ah, Paulo, mas eu tô com medo de perder isso aí, né? Por exemplo, eu quero pegar o bumerangue aqui agora. O bumerangue vai ajudar muito nessa situação que a gente tá aqui, tá? O bumerangue, ele vai ajudar muito. Muito mesmo. Aí você quebra aqui, né? Ele já tá com o doobide bonitinho. Eu já queria liberar o bumerangue de qualquer forma. Vou pegar o vingança. Se eu tomar dano, eu recebo bônus, tá? Então a gente vai, de novo, matar os 60. E daqui, a próxima porta é de tempo, só depois do boss. E aí a próxima porta é só de matar. Então a gente tem que matar os 60 aqui agora. Pra não dar caquita. Então, vamos lá. 11 minutos de vídeo. Tô mostrando passo a passo. Tem muita gente que se perde quando eu faço isso. Quando eu pulo, né? Pulo tudo que eu tenho que fazer e tal. A pessoa se perde. Então eu tô te explicando tudo, tudo, minuciosamente. Pra que não haja dúvidas, beleza? Taca a granada aqui. Olha isso. O bumerangue, ele ajuda muito a limpar, tá ligado? Os inimigos. O ideal é, se você puder levar double bumerangue, melhor ainda. Já foram uns 15 inimigos, ok. Acabamos de chegar e já matamos uma porrada. Vamos ver o que tem pra cá. Pra evitar levar dano, ó. Você pode usar o homúnculo, tá, guys? Pode ter que ter alguma coisa aqui embaixo também. Um portal, não sei. É, não foi dessa vez. Ok? Não tem problema não. Então a gente tem que chegar e matar o chefe e passar antes dos 15 minutos. A gente pega a próxima porta de tempo e de kills também. Se você matar o chefe, sem levar dano, galera, vocês também ganham um bônus. Que é uma arma lendária e também umas células, se eu não me engano, tá? Pode ser que as células eu esteja falando errado. Tá vendo como a granada é muito eficiente? Pra chefes nem tanto, né? Pra chefes eu preferiria outras coisas. Mas ainda assim ajuda muito. Ok? Matei o inimigo ali. Aqui temos um elite. Vai. Pronto. Maravilha. Morreu muito rápido, muito fácil. A granada ajuda demais na limpeza. Mais uma... Baúzinho. Ok? Nada que eu queira. A gente só vai prosseguir aqui. Essa porta aqui tem o quê? Será que é comida? Não. Outro baú. Ok. Alguns não selam, outros não. Esse aqui não tá dando. Não sei porquê. Tirar o mal da frente que ele tá atrapalhando. Boa. Esperei os dois se juntarem ali pra eu poder atacar de uma vez só. Ok? Então vamos. Você pode também ignorar todos os inimigos e não matar ninguém, tá, guys? Mas esse farm aqui é específico pra você matar. Se você quiser só fazer speedrun, correr, pegar as portas de tempo e já era, beleza. Você pode fazer isso também. Não vou pegar isso agora porque eu posso levar dano nas armadilhas. Então eu vou deixar pra depois. Tá? Eu vou deixar aí, né? Não tem problema eu deixar aí. Ele não some. Só se você for embora. Se você sair da fase aí, beleza. Aí você perdeu o portal. Mas de resto é bem tranquilo. Então... Beleza. Cuidado com o elevador, né? Pode te esmagar. Se você tiver amaldiçoado, é death. Você morre fácil. Vamos ali no mapa, ó. O portal tá bem ali de boa esperando a gente. Bom, amaldiçoado. Maravilha. Isso aqui tudo pra ficar mais forte, viu, guys? Não é nada pra... Em questão do farm, ajuda, nada de tipo. É bem... Bem específico mesmo. Tá com as duas bombas aqui. Não precisa ter atacado todas ali, mas tudo bem. Não tem problema não. Olha os bichos como é que vai derretendo. É muito dano, velho. Ah, Paulo, mas eu não tenho bumerangue e tal. Mas, mano, tranquilo. Continua com aquele método que eu ensinei. Vai com o molotov e tudo mais e tá tudo certo. Maravilha. Já nos livramos do amaldiçoado. E já estamos aí com 40 kills. Falta bem pouquinho pra gente poder pegar os 60. Então vocês estão vendo mais ou menos como é que funciona. Não é tão difícil quanto parece. É só você ter calma, ter paciência, usar a bomba na hora certa. E atirar nos inimigos normais. Você vai matar eles bem tranquilo. Faz com o double bumerangue também, que vai ajudar muito na limpeza. Dois bumerangues limpam muito mais rápido. Até atordoa, fio. O bumerangue é tão boa que atordoa. Brinca. Brinca com o bumerangue pra você ver. Você não se lasca. Peraí, 40%. 53 kills, velho. Tamo muito perto. Muito perto mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai correr pelo mapa, procurar, pegar aquele portal e vazar. Não tem como pegar aquele molotov. Queria pegar, mas não vai dar. Beleza. Beleza, 60 kills, galera. 60 kills, maravilha, velho. A gente tá já muito tranquilo. Eu posso só vazar. Né? Mas eu quero matar um pouquinho mais. A gente já tá com 150 células aí. Eu tô bem, bem de boa mesmo. E o tempo também tá bem tranquilo. Quer dizer, que dá pra fazer uma run rápida. Né? Com essa build assim. Fazer uma run bem rápida. Bem, 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 bem de boa. Inclusive, eu era apaixonado pelas granadas no começo do jogo. Hoje em dia eu não sou tanto por causa dos chefes, né? Eu gosto de ter um baita dano pros chefes. E granada não é lá grandes coisas. Dá um dano massivo ali na hora, mas depois não dá mais nenhum dano, entendeu? Então eu gosto de alguma coisa que dá dano constante. Tipo, torretas e tudo mais. Beleza. Aqui provavelmente já deve ser a saída. A gente já explorou bastante o mapa já. A runa do explorador já vai ativar. Certeza. Ô, caramba. Mapa grande do caramba, hein? Aqui tá a runa que eu queria pegar, viu, guys? É a runa do esmagador. Muito forte. Pegar uma granada dupla. Que é a dropa daquele bichão ali. Ué, a dropa daquele bichão? Estranho. Então, beleza. Runa do esmagador, velho. Agora tá... Mano, tá bem tranquilo. Nem lembrava dessa... Da runa, né, velho? Acabo esquecendo às vezes. Show. Vamos abrir essa porta. Aqui tem uma loja. Tá, vamos seguir pra... Então, vamos pegar o portalzinho? Nossa, achei que a fase tava quase já liberando. Não tá nada, velho. Quase gigantesca, mano. Tá nada. Agora liberou. Tá, maravilha. Já é a saída ali. Então a gente já sabe onde é que fica a saída. Agora a gente pega aquele portal ali. Não sei por que que o jogo enfia um monte de corredor longo. Só pra você correr à toa, tá ligado? Isso aqui eu acho que deveria ser reduzido. Não é desnecessário. Você perde tempo. Portalzinho aqui, maravilha. Agora a gente já pegou os 60 kills, mano. Tranquilo. Se a gente tá levando a dano aqui ou não, tanto faz pra gente. Como a gente tá jogando com um número menor de células, a quantidade de scrolls que a gente tem também são menores, tá? Então, tá tranquilo. Ah, Paulo, mas se eu morrer... Se eu tomar dano, mesmo ter matado os 60, eu não vou perder o streak? Não, velho. Tá vendo ali que a minha caveira tá dourada ainda? Então, quer dizer que eu já garanti a minha porta de 60 kills. Eu tô apanhando à vontade aqui porque eu tô, mano... Duas células eu não tô nem aí. Duas células eu tenho poção de sobra pra poder utilizar. Maravilha. Então agora é só a gente seguir pra saída. Quase 20 minutos, velho. Meu Deus. Enfim. Pra quem vai fazer pelo método... Pelas DLCs, né? Que é o que eu recomendo que você faça. Você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo, tá? Só que pela DLC. É simples assim. Eu ia mostrar como que era a parte da DLC, mas não precisa. Mostra a pessoa seguir o mesmo passo a passo que eu tô fazendo aqui. Mesma coisa, só que lá. É isso. Vai gastando as bombas aí, vai tacando o negócio pra lá e pra cá, vai matando. 200 células já, senhores. É muita coisa. E achamos a saída. Muito, muito bom. Então, o quê? Uns 20 minutos a gente conseguiu 200 células aí? É um bom número, tá? Aqui, ó. 60 kills. Vamos pegar aqui mais 20 células. É bom a gente somar na hora que chega no final, né? A gente vai somar bonitinho. Ignora o coletor. Ou se quiser upar as coisas que acha importante no coletor, já upa, né? Eu não vou upar nada. Não tem muito o que fazer. Eu vou pegar a serenidade pra ficar de longe. Eu vou ficar de longe tacando as skills, né? Então, eu ganho mais dano, mesmo sendo uma build de tática. Uma mutação de tática, na verdade, né? A gente tá com uma build de brutal. E aquela mutação ali é de tática. Mas não tem problema. O importante é que deu dano bônus pra gente, tá? Então, primeira coisa. Já taca as duas bombas. Pra o Kodol já ir voltando. Vou tentar fazer sem levar dano, tá? Que é o mais importante aqui. E vai deixando o bumerangue comer o bicho solto. Beleza? Beleza. Já tá na metade da vida. É, o bicho não para, véi. Beleza? Grudou no canto ali. Taca as bombas de volta. Beleza. Maravilha, mano. Maravilha. Aqui tá bem tranquilo, bem suave. Tá com as bombas. Acabou, velho. Perfect. E tá ali. Estamos aí em torno de quantos minutos? Doze minutos. Mano, estamos muito sossegados. Se você quiser explorar e matar todo mundo. E ver que vai dar tempo ainda. Pode fazer também. Não problema não. Próximo nível. Passagem para a aldeia de Palafitas e para o Santuário Adormecido. Show de bola. Aqui, 15 minutos. Então chegamos aqui antes. Então tá bem de boas. Pegamos as células também do chefão aí, né? Do nosso primeiro chefe, primeiro boss. Mais 20 células. A gente pegou aqui um outro bumerangue lendário, né? A gente pode pegar esse. Ou a gente pode pegar o double bumerangue, né? Como eu falei, né? Que é muito bom. Excelente. Dá muito dano, galera. Muito dano. Principalmente se você ativar de tática. Agora você vem aqui e deposita os 270 e pouco. Olha o tanto que a gente já upou, velho. Tá quase... Tá quase cheio a barra de cima. É para a gente desbloquear a de baixo, tá? Então, é basicamente isso, senhores. O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer isso. E repete o processo várias e várias e várias vezes. Se você tiver na DLC, você vai formar mais ainda. Porque a DLC, elas dão mais células. Pay to win? Não acho que é pay to win. Mas eu acho que é um pay to fast, né? Basicamente. Vai dar uma ajudinha a mais para quem comprou as DLCs. Beleza? Então, se você vai fazer isso daqui. Ou quer desbloquear tudo que tem no coletor? Pode desbloquear também. Não tem problema. Tá? Mas eu recomendo fortemente que você upe primeiro a forja. Para você estar fortão. E aí você avançar no game com muito mais tranquilidade. Aí chegou aqui. A gente deposita, né? Dá as coisas para o coletor aqui, né? Deu tudo bonitinho. Daqui você pega, restart, reiniciar. E aí você vai voltar desde o começo. E vai repetir o processo várias e várias e várias vezes. Até que a sua forja esteja cheia. Completamente cheia. Ah, Paulo, mas não é roubo isso? Não. Você está farmando, né? É um método de farm. Para isso que existe. Por isso que o roguelike existe. Para você farmar, crescer, melhorar e batalhar e ganhar e vencer. É assim que funciona. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ajudado você aí que está precisando farmar e upar forja rápido. Desbloquear os itens de uma forma mais rápida. Para você ir com tudo para as próximas células. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.